Gente, passada comigo, fazia 5 minutos que eu tava gravando, que nem uma tonta, tava gravando nada. Gente, então, oi, bom dia, boa tarde, eu acho que vocês vão ver esse vídeo hoje, tá? Então, muito, muito, muito boa tarde, seja bem-vindo você que tá pela primeira vez aqui, a vida como ela é, da negra e do beijo roxo, que passa um batonzinho pra não ficar roxo. E vamos lá pro vídeo, eu vou contar uma coisa bem importante pra vocês, peraí. Gente, então é assim, ó, olha isso, eu não quis mostrar pra vocês de manhã que vocês iam ficar tudo preocupado, né? Olha só, hoje de manhã a gente encheu essas caixas aqui de verdura, ó, tá vendo? E fomos vender. E como vocês podem ver, vendemos tudo, ó, não voltou um pé de alface pra casa. Gente, a vida, agora eu vou voltar pra cá. Pra você que tá chegando agora, e pra vocês, meus inscritos, minhas estrelas, se vocês não quiserem escutar, porque vocês já sabem, deixa rodando pra me ajudar. Mas tá chegando muita gente nova. Gente, a vida não é fácil, não, nem um pouco. Eu sempre soube que não era fácil, né? Mas, depois de tanta coisa que eu já passei na vida, eu não esperava... Por mais essa, você entendeu? Eu não esperava, não. Pra quem não sabe, eu era muito pobre. Eu cheguei, de fato, a passar fome mesmo com os meus filhos, sofri demais da conta. Tem minhas histórias aí no vídeo, no canal, tem playlist Minha História. Mas foi que foi da sucata, empregada doméstica, trabalhar na roça, vender sucata, né? Como eu já falei, ir daqui, ir dali, muitas coisas, muitas coisas. Consegui sair da pobreza extrema. Consegui, graças a Deus. Mozinho, o volume, Mozinho. Vol... Peraí, gente. Então, gente. Primeiro, eu não esperava... Eu nunca tive plano, projeto, nada. Eu não esperava chegar aonde eu cheguei. Vocês entenderam, gente? Eu fui uma empresária... É... Cheguei a ter... Não... Empresária, assim... Eu tinha 12 funcionários, né, gente? Eu falo empresário por... Empresária, porque antes minha empresa não era microempresa, era empresa mesmo, né? Depois, os impostos eram tão altos, aí a gente... Eu também diminui o serviço, aí passamos pra micro. Micro não é MEI, tá bom, gente? ME, microempreendedor. ME, MEI. Então, gente, depois de tudo isso, depois de toda essa labuta, né? Veio a pandemia, com a pandemia, eu não aguentei. Eu tinha feito investimento nas vans no fim do ano, eu trabalhava com transporte escolar. Eu tinha feito investimento nas vans no final de 2019, investimento e não dívida. Mas eu trabalhei fevereiro, chegou março, na primeira semana entrou a pandemia. A minha cidade antecedeu, antecipou uma ou duas semanas, se não me engano, a pandemia. Por isso que nós saímos dela bem rápido. Saímos, né, gente? Bom, então, eu fiquei um tempo, assim, bem desnorteada, sem saber o que fazer. Comecei a plantar verdura, abri um MEI pra trabalhar com plantas, hortaliças e plantas, né? Flores, sim, e tá, fui pra rua vender. E aí trabalhei um mês mais ou menos, sofri um acidente. Acidente, assim, caí na calçada, fraturei meu joelho em três lugares. Tenho aqui no meu joelho hoje três parafusos, dois fechos de arame. Ai, ai. O médico teve dúvida até se eu voltaria a andar, porque... Além das três fraturas, tanto a parte de cima como a de baixo, no final da patela, moeu, sabe? Então, foi uma cirurgia de alto porte, né? Mas, superei e tô andando manco um pouquinho. Se faço muito esforço como eu fiz hoje, dói, né? Dói um pouco, mas nada, muita coisa não. Então, enfim, hoje, depois da cirurgia, tá, vendi todas as vans que eu tinha, tá bom? Pra pagar, porque o que era investimento virou dívida. A partir do momento que vence, se você não paga, vira dívida. Eu esperei mais de um ano, as aulas não voltou e eu não dei conta de ficar devendo, vendi tudo por metade do preço. E paguei todo mundo que eu devia. E fiquei sem nada, mas não tem problema nenhum. E aí, vamos recomeçar. E aí, quando tava querendo ir, eu sofri o acidente, tive que parar de novo. Meu marido trabalha de pedreira, ele também ficou 30 dias parado. E depois tá trabalhando, né? Mas as coisas ainda não tão do jeito que tem que tá. Então, às vezes, fica 15 dias parado, às vezes não. Enfim, vai indo, né? Melhorou o serviço dele, melhorou um pouco. Ainda não. E daí, gente, hoje, sexta-feira, eu não sei que dia que é, que eu nunca sei. Sexta-feira de maio, talvez seja dia 27, por aí. Eu... Aventurei, né? Falei, vamos, vamos ver se nós vende esse alface. Enchi essas três caixas aqui e fomos vender. Tô vendendo um preço mais em conta, né, gente? Pra mim conseguir ganhar clientela, freguesia, tudo. R$3,50 o pé. Alface totalmente sem agrotóxico, na purinha terra, esterco. Muito carinho. Cada pé é coisa, um mais lindo que o outro. Se der, depois eu vou pegar um pé e vou pôr a foto aqui, pra vocês verem, ou na capa, em algum lugar. Então, é isso, gente. Tô começando, recomeçando. Do zero. Outra vez. Com 56 anos, já não é muito fácil assim, né, gente? Mas... A gente não pode desistir. E se você tá aí passando pelo que eu tô passando, ou até pior, ou quase igual, um pouquinho menos, não desista. Não desanima. Se você consegue andar, consegue falar, consegue se mexer, Vamos fazer alguma coisa. A gente cata, sucata. A gente tá mexendo aí com as verduras. Meu marido trabalha. Eu tenho aqui esse canal. E de tudo, você pega um pouquinho daqui. Sabe quanto que eu trouxe de dinheiro pra casa? R$125,00. Apenas. Nessa manhã, tá bom? Porque se eu soubesse que venderia do jeito que eu vendi, eu teria levado mais, mas eu fiquei com medo de levar mais e perder a mercadoria. Então, eu... Até eu pensei que eu tava levando 50 a pé, mas não tava. Eu acho que eu contei errado. E acabei que levando uns 40. Mas a minha intenção é ter de tudo aqui. A gente tá trabalhando pra isso. Mas então é isso. Você que tá passando pelo que eu tô passando, não desanime. E... Quero incentivar você, né? E crer que tudo vai dar certo. E vender tudo. E vim embora com R$125,00. É pouco? É pouco. Não. Olha pra vocês verem como não é fácil. R$125,00. Eu falei que eu vim com... R$125,00. Mentira. R$98,00 ficaram nessas mudas aqui, ó. Entendeu? Tá aqui, ó. Barulho pode fazer. Ou seja, no começo, gente. Todo começo é difícil. E a gente não consegue ter lucro. Não consegue ter lucro de jeito nenhum. Mas tudo tem que começar assim. O que que vai fazer? Se não for assim, o que que vai fazer? Muitas pessoas me pediram rúcula, que não tem. Outros pediram isso, que não tinha. Então, você tem que ir colocando. Agora, eu... Tudo é assim. Eu sempre ouvi falar que o empreendimento pra você começar a ter retorno é seis meses. Esse aqui, então, não sei se é seis meses. Talvez seja até mais. Mas... Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. E fé em Deus. Pé na tábua. E vamos trabalhar. Ah! Paz e gratidão a todos. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E bora que bora. Paz e gratidão a todos.